Mas antes de começarmos o vídeo, um pequeno recado. Não se esqueça de se inscrever e deixar o sininho de notificações ativado. Se você gostar dos vídeos, curta e compartilhe com seus amigos. Vamos ajudar o canal a crescer e trazer conteúdo de qualidade para mais pessoas. Então, sem mais enrolação, vamos nessa. Fala galera, seja muito bem-vindo ao Tá Em Choque. Meu nome é Roberto e hoje nós iremos para a nossa primeira aula de cálculo. com os fundamentos do cálculo e a definição de limite. Vamos lá. Eu vou te fazer a seguinte pergunta. Nós sabemos calcular, por exemplo, a área de um triângulo, como esse da figura? Sim. Basta nós pegarmos, por exemplo, a altura desse triângulo, o comprimento da sua base e fazer aquela formulazinha, que a área será igual a base vezes a altura dividido por 2. De um quadrado, nós também sabemos calcular a área dele? Sim. É só pegar o lado e multiplicar pelo outro lado, que a gente também vai ter a área. Agora, eu vou te fazer uma outra pergunta. Imagine só que eu tenho a seguinte figura. Dá uma olhada. É, não parece muito legal, né? Poxa, eu não tenho uma circunferência, uma figura mais quadrada, uma figura bem definida, né? Tem algo meio estranho aqui, né? E como é que eu faria para calcular essa área aqui, hein? Isso é um grande problema que a gente tem na matemática. Partindo desse conceito, desse tipo de problema, as pessoas começaram a se indagar. Poxa, legal, né? Nessa figura aqui, ela é bem irregular. Mas, eu poderia tentar aproximar a área dela por pequenos quadrados. Aí, eu vou colocando esses quadrados, todos de mesma área, dentro da figura, certo? Então, eu iria preenchendo aqui. Perceba uma coisa. Depois, ao final, quando eu preencher toda a figura, você vai ver que tem aqui nos cantinhos, vai ter... Eu vou desenhar como se fosse um aumento da imagem aqui, tá? Você vai ter aqui um quadrado, e aqui você vai ter outro quadrado. Veja que ainda faltou preencher uma área aqui que eu estou rachurando de preto. E essa área aqui, ela é um pequeno erro. Porém, e se a gente pegasse esse quadrado grande e eu dividisse ele em quadrados menores, que eu sei a área desses quadrados menores? Veja que esses quadrados menores, agora eles cabem aqui dentro. Eu vou colocar em outra cor para vocês verem. Vou colocar de vermelho. Veja só. Então, eu teria um quadrado menor dentro dos quadrados. Estou pintando eles aqui de vermelho. E aqui dentro, eu teria outros quadrados cada vez menores. Só que se você aproximar esses quadrados, você vai ver que cada vez mais ele ainda vai ter um erro. Vou ampliar a figura aqui para vocês. Você vai ver que eu vou ter os quadradinhos, né? Tudo mais, colocados aqui. Só que eles ainda assim não vão preencher toda a área da minha figura irregular. Ainda vai sobrar pequenos espaços, como você pode ver. Eu vou apontar aqui para identificar melhor, de marrom, ó. Dá uma olhada. Então, ó. Ainda sobrou esse pequeno espaço aqui, ó. Vou pintar de marrom. E aí, qual que é o porém disso? Poxa, vai chegar uma hora que esse quadrado, ele vai estar tão pequeno, mas tão pequeno, mas tão pequeno, que não vai importar. Porque ele vai ter uma área praticamente nula. Só que, sabe o que é engraçado? Essa área, ela não é nula. Só que eu sei quanto essa área vale. Só que ela é muito pequena. E esse quadrado vai ficar tão pequeno, até a hora que ele virar um ponto. Certo? Só que a definição de ponto é que é algo adimensional. Só que, nesse caso, eu estou abstraindo. Estou falando que ela está ficando tão pequena que ela vai praticamente ser um pontinho comparado à minha região total aqui da minha figura. Então, todos esses pontinhos, quando eu colocar eles dentro da minha figura, todos eles vão preencher a área de forma uniforme. E como eu sei a área de cada pontinho, então basta eu saber quantos pontos tem dentro da minha figura. Essa noção de você querer aproximar algo tão próximo e tão pequeno até ele se tornar algo praticamente nulo, ou seja, um ponto, é uma das noções de limite. Agora, vamos para uma outra ideia. Vamos supor que, por exemplo, eu estou andando. Esse daqui sou eu. Muito mal desenhado, pelo visto. Mas não tem problema. Eu estou andando nesse sentido para cá. Veja uma coisa interessante. Eu posso andar desse ponto A até esse outro ponto B. Vamos supor que aqui eu vou ter 3 metros, essa distância. E o tempo começando em zero, certo? Então, no instante inicial zero, eu estou na posição zero metros. E depois, quando eu atingi um tempo igual a 3 segundos, eu alcancei a posição B, que é de 3 metros. Qual que é a minha velocidade média nesse caso? Minha velocidade média nesse percurso foi distância sobre o tempo, que é 3 metros sobre 3 segundos. Certo? Que vai me dar 1 metro por segundo. Essa daqui é a minha velocidade média no percurso de A até B. Porém, olha só que interessante. Eu posso ter ido de A mais devagarzinho. Então, eu fui mais devagar. Só que chegou em B, só que chegando em B, eu comecei a acelerar o passo. Aí comecei, comecei, comecei. Aí fiquei cada vez mais rápido. Aí, no final, eu acabei indo mais rápido no percurso aqui da metade, por exemplo, nessa região da metade até B, eu acabei indo mais rápido do que da região A até essa outra metade. Essa metade eu vou dar o nome de C. Então, olha só que interessante. Minha velocidade média de A até B, ela foi 1 metro por segundo. Porém, eu posso ter ido aqui a 1,5 metros por segundo. Mas, eu posso ter ido do ponto A até o ponto C em 1,5 metros por segundo de velocidade. Só que do ponto C até o ponto B também deu 0,5 metros por segundo. Ou seja, eu andei mais rápido. Se eu fizer a média dessas duas velocidades, minha velocidade média também vai dar 1 metro por segundo. Porém, você percebe que a velocidade média não reflete a velocidade real. E qual seria a minha velocidade real? Seria a velocidade que eu iria estar assumindo naquele instante. Então, nesse ponto aqui que eu pintei em preto, eu vou ter uma determinada velocidade. Logo em seguida, no instante logo após, eu vou ter outra velocidade pintada aqui no vermelho, nessa posição. E assim vai. Só que como é que eu faço para eu achar essa minha velocidade instantânea? É muito simples. Conforme eu vou diminuindo o meu tempo, veja só, aqui eu tenho de A até B em 3 segundos. Porém, se eu diminuir para, por exemplo, 1,5 segundos, seria metade. Vê que minha velocidade média mudou desse percurso de A até C. E a mesma coisa de C até B. Ela mudou. Agora, se eu pegasse e cortasse de novo na metade, eu fizesse uma outra distância de A até D, ou seja, eu diminuí não só a minha distância, como eu diminuí meu tempo. E conforme eu vou diminuindo a minha distância, eu vou calculando naquele ponto, naquele exato ponto, junto com o meu tempo. Só que perceba que o meu tempo vai tendendo a zero. E qual é o problema dessa divisão? É que velocidade é igual à distância sobre o tempo. E olha que divisão interessante. Conforme eu quero saber a minha velocidade instantânea, que é o quê? Aquela minha velocidade naquele exato momento. Ou seja, quando eu pisquei o olho, eu já sei a minha velocidade ali. Eu não quero saber a minha velocidade depois de um caminho percorrido. Eu quero saber ali no momento. Tem como saber isso? Tem. Mas olha só que absurdo que ficaria esse cálculo. Eu iria diminuindo minha distância de forma que uma hora ela ia ser próxima de zero. Porque entre um passo e o próximo logo em seguida, ia ser tão pequena essa distância que ela seria praticamente nula. Até aí tudo bem, porque meu numerador na minha divisão pode ser zero. Mas o meu tempo perceba que ele também está diminuindo de forma a acompanhar a distância. Então esse tempo ficaria cada vez menor até também se tornar zero. E divisão por zero existe? Não, não existe. Só que aí, olha só que interessante. Esse conceito, ele cai no mesmo conceito do exemplo anterior. Da área que ela se aproxima de zero, mas ela não é zero. Ou seja, a minha distância, ela pode se tornar cada vez menor. Porém, o meu tempo também vai se tornar cada vez menor. Só que ambos nunca vão atingir o zero. Então, esse é um outro conceito de limite. Quando eu tendo o meu tempo a zero, mas ele não atinge zero. É quando a gente tem a nossa velocidade instantânea. Essa parte de velocidade a gente vai estudar mais em física. Isso é só um exemplo de motivação. Então perceba que a partir desses problemas foi necessário criar um outro tipo de conceito, que é o conceito de limite. E o que é o limite? Vamos lá. O limite, também dado pela expressão limite de A com B tendendo a um valor X, é igual a K. Nossa, Roberto, não entendi nada. Calma, isso daqui é uma operação. O limite de alguma coisa, quando alguma outra componente dele que pertence a essa coisa tende a um determinado valor, vai ser igual a um resultado final. Ah, vamos lá. Vamos para um exemplo um pouco melhor. O limite de uma função, por exemplo, f de X, quando X tende a, sei lá, zero, por exemplo, é igual a 2, por exemplo. Vamos lá. Vamos interpretar isso. O limite é aquele conceito que eu estou te falando. Você tende alguma coisa a algum valor. Precisa necessariamente ser zero? Não. Pode ser outro valor. Nesse caso aqui, eu resolvi falar que o X da minha função f de X, ele está tendendo a zero. E esse resultado vai ser 2. Graficamente, nós temos o quê? Eu vou desenhar aqui para vocês um plano cartesiano. Olha só que interessante. Eu tenho aqui meu eixo Y, também apelidado de f de X, e o meu eixo X, certo? Vou mudar a cor aqui para vocês. Aqui no centro, eu vou ter o zero. Exatamente o zero. Quando o meu X for zero, meu f de X vai ser igual a 2? Não. Errado. O que você tem que prestar atenção? O limite, ou seja, conforme o meu X vai tendendo a zero, ou seja, ele vai se aproximando de zero, ele está aqui nas extremidades e ele é muito próximo de zero. Ah, o meu X não é zero. Ele é 0,01? Vamos lá, 0,01? Não, ele não é 0,01. Ele é 0,0001? Não, ele também não é isso. Ele é 0,0000001? Também não, ele não é isso. Ele é menor que isso. Ele está muito próximo do zero, só que ele não é zero, de uma forma que a gente tem que abstrair. Ele é tão pequeno, mas tão pequeno, mas tão próximo do zero, e eu falo aqui zero, tá? Porque o meu X está tendendo a zero. Ele poderia tender a qualquer outro número, tá bom? E eu vou explicar isso melhor. Mas vamos supor aqui com o zero, que é mais fácil de entender. Esse meu número, esse meu X, ele está se aproximando tanto, tanto, tanto do zero, mas ele ainda não é zero. E quanto mais ele se aproxima de zero, mais o meu F de X, ou seja, meu valor em Y, vai se aproximar de 2. Então, por exemplo, aqui, se eu pegasse esse ponto distante, meu X, por exemplo, sei lá, ele pode ser aqui 5. O meu F de X, ele podia estar aqui, menos, sei lá, 3, por exemplo. Podia ser isso. Só que conforme eu vou avançando pela direita, nesse sentido aqui, ele vai se aproximando de 2. E conforme eu vou avançando pela esquerda, ele também vai se aproximando de 2. Então, o limite de uma função, quando a variável dessa função tende a algum valor numérico, é igual a outro valor numérico, certo? Então, nesse caso, o limite de F de X, com X tendendo a zero, é 2. É um exemplo. Agora, vamos para outro exemplo. Vamos supor o limite de F de X quando X tende a 3. Isso é igual a 1, por exemplo. O que isso significa? De novo, plano cartesiano. Vamos desenhar ele aqui. Ele ficou meio feio, mas não liga não, tá? Bem, X, F de X aqui em cima, certo? Maravilhoso esse desenho. Vamos lá. Vou marcar em vermelho aqui para vocês. Ele está me falando o quê? Que o X vai tender a 3. Então, aqui é o meu 3. Esse daqui é o 3. Primeira coisa que você tem que ter noção. No limite, o X vai ser igual a 3? Não. Ele vai tender a 3. Ele vai chegar num valor muito próximo de 3. Ele vai ser 3,1? Não. Ele vai ser 2,9? Não. Ele vai ser 2,99999999 e assim vai? Também não. Ele vai ser algo mais próximo. Só que ele não vai ser 3. Não, ele não vai ser 3. Mas ele vai ser muito próximo de 3. Ele vai tender a esse valor. Então, essa é a sacada do cálculo. A gente não assume o valor no ponto. A gente faz uma abstração como se ele estivesse naquele ponto. E se o meu X estivesse naquele ponto, é como se o meu valor da minha função f de X fosse indo por baixo ou por cima para aquele meu valor 1. E a partir disso, a gente percebe uma coisa. Que para o meu limite de alguma coisa existir, eu tenho que ter outros dois tipos de limite, que são os limites laterais. E o que é esse limite lateral? É o limite, e é o que eu vou usar a mesma anotação, de A quando B tende a um valor X qualquer. Por favor, não confunda esse X com o X do eixo, tá? É só o nome de uma letra. Só que esse B tende a um X pela direita, que é representado pelo símbolo de mais. Vai ser igual a K. E se eu tiver o limite do mesmo A com B tendendo aquele meu valor antigo X, só que esse X ele tende pela esquerda, simbolizado por menos, ele também for igual a K. Se esses dois limites eles existirem, então existe esse meu limite, que é o limite de A quando B tende a X, que é igual a K. Agora, se um por um acaso, esses casos eles não forem iguais, por exemplo, esse limite aqui pela direita e esse limite pela esquerda derem valores diferentes, esse meu limite ele não vai existir. Então não há limite para essa expressão. Então pode acontecer casos que não existe o limite. Roberto, mas e aí? E aí que a gente deu sorte, né? Porque a gente é tudo engenheiro e você está ligado que aqui o negócio é louco. E muitas das vezes não é à toa que a gente estava trabalhando com funções, porque são elementos bem comportados, existem toda uma matemática, inclusive eu fiz o curso de matemática básica. Não é à toa que nós só utilizamos elas na engenharia, porque elas são o nosso foco. Todos os nossos efeitos físicos, todos os nossos cálculos, a gente vai dar um jeito de transformar isso em uma função e a partir disso utilizar esses conceitos aqui abstratos para tornar em algo uma ferramenta matemática no mínimo ou algo palpável, como por exemplo o exemplo de física que eu dei para vocês. E o que é o limite pela esquerda e pela direita? Menos desse lado, ou seja, está vindo pela esquerda e mais pela direita, está vindo pela direita, entendeu? Então, se eu estou vindo de cá para cá, ele está vindo pela direita e se eu estou vindo de cá para cá, ele está vindo pela esquerda, então menos mais, tá bom? O que eu tinha dito para vocês? Que o limite de uma função, de alguma variável, por exemplo f de x, quando essa variável atende a um número a, por exemplo, vai ser igual a b, tá bom? Em que a e b são constantes, x é minha variável da minha função f de x. Perceba uma coisa, a partir disso eu tenho algumas propriedades. Imagina só que eu tenho o que? A função, eu vou colocar aqui para vocês, a função f de x é igual a 2, ou seja, é constante. Então, o limite de 2, quando x, sei lá, ele pode ter para qualquer valor, vou supor que ele tem da 3, vai ser igual a? O que vai ser? Poxa, eu estou tomando o limite de uma constante, só que uma constante ela é imutável, eu estou falando que a minha função ela é obrigatoriamente igual a 2. Então, nesse caso, quando eu tenho uma constante aqui no limite, ela vai ser obrigatoriamente ser resultado a própria constante, porque ela está ali, o ponto físico não varia. Se eu trocasse, aqui eu vou pegar para vocês, se eu trocasse por f de x, se eu trocasse por f de x aqui, eu não posso assumir que isso daqui é 2. Eu tenho que pegar essa função e fazer o limite na mão para averiguar se realmente isso é tanto pelo limite pela direita como o limite pela esquerda. Aferir se é 2, se ambos baterem sim, o resultado é 2, caso contrário não. Então, primeira regra, limite de constante, quando a constante ela tem um limite tomado, o resultado é a própria constante, tá bom? Agora vamos para o próximo exemplo, soma de limites. Então, por exemplo, eu tenho o limite de a quando b tende a x, você vê uma coisa interessante aqui, eu estou toda hora mudando as variáveis, não é à toa, não é para te confundir também, é para você se acostumar, porque você não pode achar que sempre é fixo, a a é constante, x é variável, não, você tem que ter em mente, sim, você pode usar no seu estudo uma variável, por exemplo, a x eu vou definir que sempre é variável, para mim a e b é constante, para me facilitar, mas não, você tem que ter em mente que isso daqui são só letras e você tem que entender o conteúdo por trás dessas letras, por isso que eu vivo variando aqui, tá bom? Então, por exemplo, o limite de a com b tendendo a x mais o limite de c com b tendendo a x, ele vai ser igual a o limite de a mais c com b tendendo a x e vice-versa, então se eu tiver o limite de uma soma com um valor tendendo a, com uma variável tendendo a algum valor, ele vai ser obrigatoriamente a soma desses limites individuais com aquele tipo de tendência, então b tendendo a x. E a mesma coisa, eu posso fazer essa compressão desde que eu tenha sempre o mesmo b tendendo a x nos dois lados, tá bom? A mesma coisa vale para subtração, então não muda nada, para subtração também é a mesma coisa. Ah, e para multiplicação, Roberto? Puxa, que interessante também, para multiplicação também, é a mesma esqueminha, multiplicação também. Ah, e para divisão, Roberto? Pô, divisão é a mesma coisa também, olha só que interessante, você vai aplicar a mesma regrinha, porém, toma muito cuidado, tá? Eu vou deixar bem claro uma coisa aqui, a com b tendendo a x sobre o limite de c com b tendendo a x, minha letra está uma porcaria, mas não liga não. Olha só que interessante, esse limite ele existe? Poxa, eu calculei o limite de a e eu calculei o limite de c individuais, poxa, eu vi realmente que esses limites aqui, eles deram valor e os limites laterais deram valor, então o limite dele vai existir. Vamos supor que esse limite aqui, ele vale 1 e vamos supor que esse limite aqui, ele deu 0. Esse k vai ser o quê? Não vai ser, tá? Esquece. Se o denominador ele der 0, não tem como você fazer sem limite, tá bom? Ah, mas eu calculei os limites não laterais e ele deu o limite aqui do c, aí eu calculei o limite individual dele, mas, poxa, está dando 0, não existe? Não, não existe divisão por 0 nesse caso. Ah, mas você falou lá do negócio do limite, da distância pelo tempo, tá, 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 calma, calma. Isso daqui é outra coisa, isso daqui é outra história que a gente vai ver mais pra frente. Isso daqui você já está numa operação de cálculo e você viu que o resultado disso daqui deu 0. Isso daqui estava dando 0, 0 aqui, quando ambos estavam tendendo ao limite. Isso daqui não era o resultado final, tá bom? Entenda bem isso. Isso daqui já é o resultado final, eu calculei o limite de uma função com a variável dela tendendo a um valor e acabou me dando 0 o resultado. Se caiu no denominador, não tem resultado isso daqui, não existe esse limite, tá bom? Então, aí seria o limite de a sobre c, né, com b tendendo a x, né, isso daqui não ia existir esse limite, tá bom? Então, fica bem claro isso daqui, pra vocês não confundirem. Agora, olha que interessante, o limite de uma variável x, tá, uma variável x, quando x, ele vai tender a um valor constante a. Isso vai ser igual a, poxa, gente, se eu estou falando que esse meu x, ele está tendendo a esse a, não tem nenhuma restrição, então ele vai ser o próprio valor a. Então, é muito simples. Agora, vamos lá, se eu tiver a mesma coisa, vai ser aplicado pra funções. Então, quando eu tiver o limite de f de x, quando x tende a a, isso daqui vai ser igual a, o que que eu faço? Substitui f de a, ou seja, meu x está tendendo a a. Mas, Roberto, poxa, você disse pra mim lá, vamos voltar aqui no gráfico, poxa, você está mentindo pra mim. Ô, você falou o quê? Que eu tenho aqui meu ponto a e que o meu x, ele vai tender ao a. Poxa, e aí você está me falando que quando x tende ao a, o meu f de x, que ele deveria tender ao quê? A f de a, é lógico, ele vai ser igual a f de a. Aí que está, meu pequeno gafanhoto, o limite é aquela abstração quando você está tendendo aquele valor. E sim, o limite, ele vai ser igual a f de a, porque você está tendendo. Limite significa isso. Se eu falar que meu f de x, quando x é igual, eu vou colocar em vez de um tender aqui, essa setinha, eu vou colocar um igual a a, lascou, aí sim está erradíssimo. Aí você pode, nossa senhora, rabisca esse desenho inteiro aqui, entendeu? Então, o que acontece? Muita calma nessa hora, vamos voltar um pouco aqui. Então, relembrando. O limite é quando eu estou fazendo justamente esse procedimento. Meu x, ele está tendendo, ele está muito próximo, muito colado ali ao a, mas ele não é o a. E com isso, a minha função, ela vai tender esse valor nesse ponto A, concorda? E por isso que a gente usa essa notação de limite e essa setinha aqui, tá? Do tendendo. E aí sim, a partir disso, eu posso fazer o igual. Ah, Roberto, mas isso é muito preciosismo. Eu, como engenheiro, também acho um pouco. Porém, é necessária essa formalidade, senão causa confusão na nossa cabeça. E se você estiver fazendo uma prova de cálculo, o seu professor vai fazer assim, ó. Zero. Faça de novo a matéria. Então, tipo, eu estou tentando ajudar vocês aqui, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido. Então, o limite, você substitui o x, quando ele tende a um a, você substitui dentro do f de a. E aí você vai ver o quê? Os limites laterais. Se esse f de a, com esse a pela direita, aqui, ó. Vou colocar o símbolozinho de mais, que é pela direita, ou seja, ele está vindo por aqui, certo? Ele for igual a um valor k. E esse f de a tendendo pela esquerda, ou seja, ele está vindo por aqui. Ele for igual a um valor p, por exemplo, ou seja, os valores, eles são o quê? Eles são diferentes. Então, esse limite não vai existir. Se aqui, porventura, for um k também, aí beleza, esse limite existe, tá bom? Então, é assim que você vai fazer a operação. E agora, a nossa última propriedade, que é o seguinte. O limite do meu a, por exemplo, elevado a n, quando meu x tende a um c, um valor c, por exemplo. Isso daqui, ele vai ser igual ao quê? Você coloca um parênteses grande aqui, x tende a c do meu a, certo? Meu a pode ser uma função, pode ser uma constante, pode ser o que for. E essa função, ela pode ou não depender desse meu x. Eu posso colocar um valor qualquer aqui, tá bom? E aí, ele vai ser igual a n. Ou seja, olha só que interessante, é só eu pegar e praticamente colocar um parênteses aqui dentro, eu isolo o meu n. Sendo que o meu n, tá gente, ele é uma constante numérica, tá? Fica bem claro isso. Então, essa é a última propriedade. Vamos fazer agora uns exemplos para a gente entender melhor como funciona isso, vamos lá. Bem, então vamos para o nosso exemplinho. Eu tenho o limite de x² mais 7x mais 1, quando o meu x, ele vai tender a um 1, por exemplo. Então, vamos lá. Como é que você vai resolver isso? Ué, primeiro passo, a gente vai ter que definir os limites laterais, para a direita e para a esquerda. O meu x, ele vai ser então, vou colocar aqui só o eixo x, tá? Para a gente facilitar. Ele está aqui, meu valor 1. Então, ele vai vir aqui, ó. Então, ele vai ser um valor muito próximo de 1. Então, por exemplo, 1,1. Vou supor isso. E aqui vai ser 0,9. É só para vocês entenderem o que é pela direita e o que ele é pela esquerda. Ah, é esses valores? Não, eu estou falando isso para você entender se você se localizar o que é pela esquerda e o que é pela direita, tá bom? Mas, a gente não vai utilizar esses valores em si, tá? Então, vamos lá. O que é que a gente vai fazer? Se eu calcular o limite pela esquerda, então, pela esquerda, vai ser o limite, quando x tende a 1 pela esquerda, de x² mais 7x mais 1 sobre 3x. Aí, eu substituo o valor. Então, eu vou ter x² vai ser 1². Isso daqui vai ser igual, né? A 1² mais 7x1 mais 1 sobre 3x1, certo? E aí, o que acontece? Eu posso fazer os limites tanto daqui de cima como aqui de baixo e ele vai me dar os valores. Mas, o que é que eu fiz? Eu meio que pulei esse passo. Já fiz tudo a substituição de uma vez. Veja só que é a mesma coisa que eu fazer o limite aqui em cima, limite aqui embaixo. E aí, eu faço o resultado substituindo, mas, vamos adiantar, correr um pouco mais rápido. Então, 1² vai ser 1. 7x1, 7. Estou somando com mais 1. Então, aqui vai 1, 8, 9. 9 sobre 3, que é igual a 3. Então, pela esquerda, deu 3. Agora, vamos fazer o limite pela direita. O limite desse trambolho todo, eu não vou reescrever, vou perder muito tempo aqui, com x tendendo a 1 pela direita. Ele vai ser o quê? Mesma coisa, a gente vai substituir os valores aqui. Então, eu vou ter 1² mais 7 vezes 1, mais 1 sobre 3 vezes 1, que vai me dar exatamente o mesmo resultado, que é 3 pela direita. Poxa, então, pela esquerda e pela direita, está igual? Então, o limite de toda essa jossa aqui vai ser igual a 3, tá bom? Ah, Roberto, poxa, mas você está de brincadeira comigo, que eu fiz dois limites igual aqui, eu calculei o mesmo rolê duas vezes, para chegar no mesmo resultado. Isso não tem sentido. Aí que está. Mais para frente, a gente vai fazer limites com x tendendo a 0, certo? De algumas funções que elas dão um pequeno probleminha, como, por exemplo, a função exponencial. A função exponencial, por exemplo, ela é nessa carinha. E dependendo do tipo da exponencial, e normalmente elas são assim, você tem o quê? Um x, eu errei aqui na imagem, ela não corta o eixo aqui. Ela continua reta aqui. Ela vai tendendo a infinito pelo x, e o meu f de x vai tendendo a 0. Só que se eu tender o meu x a 0, o meu f de x vai tendendo a infinito. Então, vê que eu vou ter que calcular tanto pela esquerda como pela direita, e vai ser importantíssimo, porque muitas vezes pode dar pau nessa função, e os limites laterais não coincidirem, ela não ter um limite. E a mesma coisa vai ser, por exemplo, para limites quando a gente vai analisando variáveis no infinito. E aí, isso vai ser um conceito que a gente vai estudar em aulas futuras. Então, esse foi só um exemplo para você entender como é que é calculado o limite. Nas próximas aulas, a gente vai destrinchar algumas propriedades, vai estudar um pouco mais a fundo isso, vai entender bem tudo isso, porque isso vai ser a base para a gente fazer o quê? No futuro, gráficos. E não são gráficos quaisquer. São gráficos de funções mais complexas. Gráficos que muitas vezes você vai olhar, você vai até utilizar o próprio computador para fazer esse gráfico. Você vai falar, poxa, está fácil, né, Roberto? Poxa, o gráfico aqui, o computador gera para mim. Tá, o computador gera, mas ele não interpreta. Quem vai ter que interpretar é você. Por isso que você tem que saber como esses gráficos são gerados. E essa é a maravilha do cálculo. Porque o cálculo, além de ser um dispositivo algébrico para você resolver, ele também é um dispositivo visual. Então, é por isso que é uma parte da matemática extremamente forte. E que tem que ser ensinada no ensino superior, porque depende de todos os outros pré-requisitos de conhecimento básico em matemática. Tá bom? Bem, eu espero que essa aula tenha sido construtiva para você, que você tenha entendido os conhecimentos de cálculo a respeito de limites. E nos vemos na próxima aula. Falou-se!